E aí pessoal, beleza? Meu nome é Luiz Alberto, tenho o canal no YouTube aí com o nome de Polaco Santos, aonde eu faço vídeos sobre carabinas, lunetas, chumbos e afins. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo um agrupamento de dois chumbos pesados aí, um chumbo brasileiro, o Rifle Thunder, chumbo aí de 25.30 gramas, 1.64 gramas, e um chumbo aí importado, chumbo da JSB UltraShock, chumbo aí de 25.39 gramas, 1.645 gramas a 50 metros. Tá comparando aí o chumbo brasileiro e o chumbo importado aí nesse calibre aí, com esse peso. Vou estar usando aí a FX Impact aí, a MK2 Power Pleno, no cano de 700 milímetros, a luneta vai ser uma da Vector Optics, a Continental em FFP, 4x24x56 em tubo de 34 milímetros, beleza? Queria aí estar falando de dois amigos nossos aí que mexem também com carabinas aí, um é o elton e sodrematos, elton e.sodrematos, e outro tiro perfeito. Só quem puder vai lá, dá uma força pra essa galera aí. Valeu aí pessoal, aí acompanha o vídeo que vem a seguir, espero que gostem aí. Valeu aí, boa semana a todos, abraço, até mais e fui! Vamos agrupar com o chumbo da rifle, o rifle Thunder, chumbo de 1.645 gramas a 50 metros. A carabina utilizada vai ser uma FX Impact, a MK2 Power Pleno, cano de 700 milímetros. A luneta vai ser uma luneta Vector Optics, modelo Continental, 4x24x56 em FFP, tubo de 34 milímetros. Você pode acompanhar aqui o VO através desse monitor, que vai ser aferido pelo crônio da FX que está na ponta da carabina ali. Vamos ao agrupamento. Vamos ao agrupamento. Vamos ao agrupamento. Vamos ao agrupamento. Bom agrupamento. R$200, 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 R$200. R$200, R$200. R$200, R$200. Então vamos lá, aqui 14 metros, R$200, R$200. R$200, R$200, R$200. R$200, R$200, R$200. R$200, R$200, R$200. R$200, R$200. R$200, R$200. 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 R$200, R$200. R$200. R$200, R$200. R$200, R$200. R$200. R$200, R$200. R$200. R$200, R$200. 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 R$200, R$200. 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 Música Música